O primeiro contato com música, eu tinha mais ou menos 4 anos de idade, 4, 5, 6 anos de idade. Tinha um bloco afro, eu morava na Liberdade, tinha um bloco afro chamado Os Estudantes. O primeiro instrumento que eu tive contato como musicista foi o repique, engraçado. Eu era o menorzinho da turma e tocava repique, isso no bairro da Liberdade. Tenho o primeiro contato com música profissional. Aí aos 8 anos, eu comecei a tocar violão, não foi por opção assim não, porque era muito brigão, quebrava o pau na rua. E aí eu disse, não, aí minha mãe pegou e fez, não, peraí, você bota esse menino quieto aqui pra tocar violão. Isso sem falar que eu venho de uma família de músicos. Minha mãe é ilhense, meu avô era professor de violão em Ilhéus. Minha mãe também toca violão, minha mãe toca, canta e a música sempre tem presente, não é em casa. Doeu, ai, doeu, ai, doeu, ai, doeu, ai, doeu, ai. Vando? Minha mãe me deixava trancado, foi impressionante isso. Aí eu passava praticamente 4, 5, 6 horas ela passando roupa e eu tocando violão. Aí eu fui tomando gosto, fui tomando gosto, comecei a estudar mais, aí já não precisava mais sair de casa, eu queria tocar violão. O violão não era a minha, não era a minha irmã, Alice. Aí eu ficava tocando violão, já não saía mais, ficava tocando violão. Aí vinha aqueles elogios, né? Pô, ele tem dom, ele tem dom pra esse negócio. Aí eu fui, fui tomando gosto, comecei a comprar aquelas revestinhas, não sei se existem mais, se existem mais hoje em dia com essa coisa da internet. Mas aquelas revestinhas que vinham cifradas, as músicas, e aí, pô, era fantástico. Aí eu ficava o dia todo tocando, aí me preparava pra noite, chegava, montava entrega, roubei o violão, faz cartas, faz um serenato, tá pra aqueles mais, pros mais velhos. Pô, esse lindo é prodigio, tá, não sei o que é. E eu tinha um irmão, meu Deus, eu tenho um bom lugar, o Chico, que ele tocava também violão, o rapaz, o cara tocava.